De colete verde, o organizador do grupo faz a chamada dos membros para verificar se todos estão presentes. Aproveitando os últimos minutos, alguns atletas examinam os equipamentos para começar o percurso. Saber a calibragem correta para você pedalar, porque dependendo da calibragem que você coloca, pode furar. Você pode fazer um esforço desnecessário também se tiver muito murcho. A gente une o lazer, a saúde, as amizades, o ciclo de amizade que a gente faz é muito bom. Nas avenidas da capital, as luzes de alerta chamadas black light sinalizam o percurso do grupo e ajudam os condutores a se desviar dos atletas. Um pneu que não esteja careca, um pneu bom, uma suspensão também, porque a cidade tem muito buraco e demais, só isso. O ciclismo surgiu no século XIX. De lá para cá, essa atividade física se transformou em esporte. E a cada dia ganha mais adeptos. Aqui em São Luís, todo dia tem um praticante novo nesse grupo aqui do ciclismo. Por causa dessa fama, desse novo momento que o esporte está vivendo, o ciclismo ganhou até um campeonato. E depois, um passeio aqui em São Luís para incentivar quem deseja entrar nessa prática esportiva. Com uma alimentação balanceada e a prática de atividade física, Marcelo Lemos já conseguiu vencer o sedentarismo. Já perdi alguns quilos, que eu estou há pouco tempo, quatro meses, mas estamos lutando para ver se a gente baixa mais. Além de melhorar o sistema cardiorrespiratório, também fortalece as articulações, benefícios que levaram Denise e Diniz a praticar o esporte. Sempre gostei de pedalar e não pensei que depois mesmo, adulta, continuaria, né? Como eu na infância fazia e aí a estraseira eu não perdi. É, aeroporto, bora!